Então, rapaz, o Fernandinho está ali, é só esperando. Claro! Fala, Fernando, beleza? Uma hora dessa, uma hora dessa, eu gostaria, eu cedia a palavra para o Júnior, uma hora dessa eu converso com o Fernandinho, mas tudo bem, não tem problema, não. Ah, tudo bem, Galvão, pode falar à vontade. Não, 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 Cléber, por favor. Não, Cléber, por favor, eu vou pôr o Casagrande, por favor. Não, Galvão, a pergunta é sua, por favor. Não, 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 achei que o Cléber talvez tivesse uma pergunta a mais, mas por favor, pode falar, Casagrande. Não, não, por favor, pode falar. Pode fazer. Pode fazer, Caio. Se você não quiser, eu vou fazer outra, hein? É, tudo bem, pode falar à vontade. Dina, um abraço, parabéns pela vitória de ontem. Deixa eu falar uma coisa, Casagrande, por favor, Casagrande, eu fui fazer uma brincadeira, Casagrande, fui fazer uma brincadeira e não queria cortar sua palavra de jeito nenhum. Eu quero, por favor, ouvir sua pergunta, está na mesma sequência, vocês estão falando, eu quero talvez depois sair um pouquinho do jogo, da bola, que vocês tão bem tratam e tão bem estão tratando com ele. Por favor, Casagrande, somos parceiros antigos e amigos queridos, senão daqui a pouco vão escrever que nós discutimos no programa, cara, e isso não existe, não. As pessoas são doidas para escrever as coisas. As pessoas são doidas para escrever as coisas. Não, porque nós discutimos no programa.